Bom, eu acabei a pesquisa. Tô pronta pra votar quando vocês quiserem. Beleza, manos. Vambora. O último é a mulher do sapo. Meninos, não precisam correr. Ah, deixa pra lá. Quase lá. Deu empate. Ah, isso foi ótimo. Ai, vocês estão com um cheiro muito forte. Cheiro das flores que somos? Ah, obrigado. Você também tem cheirinho de flores. Abraço de flor! Não! Pra trás! Atchim. Vocês não parecem estar muito bem. Que nada. Sistema imunológico de urso é um dos mais fortes. Daqui a meia hora vai estar tudo bem. Meia hora depois. Não, não. Para. Chegou! Nós temos um problema. O que houve? Uma epidemia, senhor. Gripe ursina? Quais os sintomas? Não sabemos, mas é ruim. Teve gripe aviária, suína, agora gripe ursina? Temos que conter isso. Cadê o paciente zero? Achei, senhor. Rastreei a fonte até três ursos morando em uma cidade grande na Califórnia. Com base no perfil da rede social de um dos ursos, são bem populares entre as pessoas. Os contatos são arriscados. Isso é apenas hoje. Amanhã o país será infectado. E no dia seguinte, o mundo. Isso é ruim. Muito ruim. Ligue para quem precisar. Temos que conter isso. Sim, sim. Vai, 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 já. Vai, vai, vai. Vamos lá. Ei, o que é isso, gente? Para. O que está acontecendo? Se afaste, cidadã. O local está em quarentena devido à gripe ursina. Gripe ursina? Você se enganou. Isso não existe. Você é médica? O que? Não. Exatamente. Não sabe do que está falando. Alguém pode levar esta senhorinha coreana para fora do local? Eu tenho dez anos. Major, isolamos a caverna. Nada entra nem sai. Ai, não, ai, não. Perfeito. Liberado. Cuidado lá dentro. Aí, quem é você? Ah, eu sou o cara da contenção. Ah, pode entrar. Passa na câmara de descontaminação. Ah, eu estou vivo. Temos que ir logo. Se empilhem. Polar vai tentar. Ah, eu não aguento. Ah, eu estou subindo. Como é que eu vou levar três ursos? Já sei. Estão fugindo. Ai, ai, ai. Pedindo reforço. Estão indo para a cidade. É, pelo que estou vendo, a febre está abaixando. Acho que vocês já vão ficar bem. Obrigada por atender eles tão rápido. Foi melhor. Antes que a história tomasse proporções... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Seguem eles. Agora. Se afastem dos ursos. Estão mortalmente doentes e contagiosos. Sem gripe ursina aqui. Eu estava exagerando. Só fazendo um drama na internet. Polar inocente. Então, aí, gripe ursina. Isso está fora de controle. Os ursos estão bem. Mas e a tal da gripe ursina? Isso não existe. É uma coisa fictícia. Ela é médica, senhor. Malharda Vermelho. Você viu a epidemia de síndrome da plantação no centro-oeste. Tudo bem. Acabou aqui, pessoal. Vamos embora. Obrigado pela cooperação, cidadãos. E aí Tchau, tchau.